Inacreditável. Inacreditável, rapaziada. Essa é a definição do que aconteceu hoje no Morumbi. Eu nunca vi um time na minha vida ter tanta sorte como o Bahia teve hoje. Jogando lá no Morumbi, se o esporte joga assim lá no Morumbi, hoje, 11 horas da manhã, tomando esse abafa do minuto 1 até o minuto 99, era 5x0 para o São Paulo hoje, gente. E o Bahia, o placar moral, eu acho que era para ser uns 7x1 para o São Paulo. 7x1 para o São Paulo mesmo. 7x1, 8x1, 9x1, não está muito longe da realidade, não. Porque o São Paulo criou pelo menos de 6x7 chances claríssimas, cara a cara com o Marcos Felipe. Gente, o Bahia não vai cair por isso aí. É muita sorte, gente. O Bahia empatou o jogo de hoje, hoje que eu até brinco com isso aqui, velho. Isso aqui dá uma zica desgranhenta, meu velho. A última vez que o Bahia venceu, o GE botou um 8x0 ali para o Palmeiras. Bahia e Palmeiras na fonte nova. E o Palmeiras perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol. O Bahia, no último lance da partida, acha um gol espírita, não está seando. Gente, primeiro, tá? Eu só queria aqui colocar um dado aqui para vocês. O Bahia, ele tomou, até o momento na Série A, 23 gols. Marcou 15, tem saldo de menos 8. E se a gente comparar com os outros times que estão no Z4, Coritiba, América Mineiro e Vasco, o Bahia tem o melhor saldo de gols, com uma certa folga em relação a esses times aí. E aí você pensa, pô, o Bahia só tomou 23 gols. Se a gente parar para pensar, é o time que menos sofreu gols do Santos para baixo. Com uma certa folga, mais uma vez, em relação aos demais. Aí você pensa, eita, o sistema defensivo do Bahia é um sistema sólido? É um sistema bem montado por Renato Paiva? É um sistema que neutraliza o ataque do adversário várias vezes? Não, nada disso. É só por um fator que o Bahia tem esse número de gols aí tomados. sorte, porque eu vejo que era para tomar uns 15 gols a mais do que tem aí, gente. O Bahia tem 15 pontos nessa Série A, mas era para ter uns 10 só. Era para estar, tipo, ali, próximo do Vasco mesmo. Hoje o empate não era para acontecer, era para tomar uns 7x1, 8x1. Contra o Palmeiras era para perder, ganhou. Então tira mais 4, tira 4 pontos ali. De 15 cairia para 11. Aí bota algum outro jogo ali e tal. E é isso, gente. Assim, é 11 pontos. 11 pontos era para o Bahia estar nessa Série A. Eu sei que eu estou fazendo um vídeo aqui muito pessimista para a torcida do Bahia. Mas eu vou chegar no ponto positivo, tá, meus amigos baianos? Eu vou chegar no ponto positivo para vocês. Porque eu já cheguei, né? Eu já comecei do lado negativo, mas ao mesmo tempo falando. Pô, a gente tem muita sorte nessa Série A, velho. Não vai cair. Gente, o Bahia não vai cair. Mais uma vez, o Bahia não vai cair pelo que aconteceu hoje. Não vai cair, velho. Tem coisas boas para extrair do jogo de hoje. Camilo Cândido. Pode ser que não vingue. Pode ser que não dê em nada. Eu não sei. Eu nunca vi o cara na minha vida jogar. Hoje foi a primeira vez que eu vi ele jogar. Jacaré voltando sem ritmo de jogo. Camilo Cândido sem ritmo de jogo. Nem estão jogando direito, né? Estão voltando agora, basicamente jogando agora. Rafael Ratão entrou também hoje no jogo e tal. Camilo Cândido achou duas... Excelente bola. Teve uma bola que ele mete ali aos 48 do segundo tempo para Rafael Ratão. Que o rapaz... É uma bola aqui, ó. Fazendo o arco para Rafael Ratão. Cortando linha. Deixando o Rafael Ratão cara a cara com o Rafael. Só que o Rafael saiu muito bem do gol. Quase que o Bahia ainda ia vencer o jogo. Teve uma outra bola que Camilo Cândido estava na lateral esquerda e soltou para a Cauli. Cauli dentro da grande área. Sai o passo para trás que poderia sair um gol do Bahia ali já aos 49 do segundo tempo. Esses são os momentos, gente, que o Bahia cria. Quando o adversário está desesperado no campo de ataque e aí naturalmente vai ser de brechas no campo defensivo também. Camilo Cândido foi bem, cara. Entrou bem no jogo. Eu gostei particularmente, tá? Assim, mostrou que tem qualidade técnica ali que pode ajudar. Marcos Felipe. Meus amigos torcedores do Bahia. Se nada funcionou no sistema defensivo e pra mim nada funcionou, na medida que você toma sete, oito oportunidades, você cede ao adversário sete, oito oportunidades, nada funcionou, gente. Nada, nada, nada funcionou. E aí é que tá o grande ponto, né? Renato Paiva tem que sair do Bahia, viu? Lógico, isso aqui eu tô analisando do ponto de vista do torcedor do Bahia. Tem que sair, velho. É muito fraco, gente. A quantidade de oportunidades que o Bahia cede pros adversários é qualquer coisa de surreal, velho. É inacreditável. Por isso que é divertido ver os jogos do Bahia. Marcos Felipe, meus amigos. Mais uma vez. Poucas vezes na minha vida eu vi isso aqui, ó. Ó. Não sei se vai dar pra pegar aqui. Marcos Felipe. Nota 9.6 no Sofa Score. Contra o Grêmio na Copa do Brasil. O jogo terminou 1x1. Foi pros pênaltis. Bahia eliminado. Marcos Felipe tirou 10 no Sofa Score, meus amigos. 10 aí, não acredito. Marcos Felipe fez 10 defesaças no jogo de hoje. 10 defesaças. Pegou tudo. Fechou o gol. Agora. Calma lá. Das 10 defesaças que ele fez no jogo hoje, metade foram oportunidades perdidas pelos jogadores de São Paulo. Tipo, Marcos Felipe tem um mérito de estar lá e fazer a boa defesa. Ele tem, verdade. Eu tô exaltando o Marcos Felipe. Inclusive, quando ele foi contratado, eu falei, excelente contratação do Bahia. E é goleiro que garante resultado. É goleiro que garante um ponto. É goleiro que garante três pontos. É goleiro que garante vaga em próxima fase. Eu falei isso lá em janeiro. Que naquele momento, eu falei, Marcos Felipe é a melhor contratação do Bahia. Naquele momento, eu falei, Marcos Felipe, Biel, Marcos Felipe e Everaldo. Alguma coisa assim. Errei em Everaldo, né? Biel e Marcos Felipe, eu acertei. Everaldo não tá bem. Por falar em Everaldo, quando o Mingota é o titular, é muito fraco, gente. Esse ataque do Bahia é muito fraco. Centro-avante, no caso, tá? Marcos Felipe pegou demais, gente. E o São Paulo empilhou de perder o gol. Caio Paulista, David, infernizando Gilberto. Pra mim, Gilberto, uma avenida na lateral direita, tá? Muito mal defensivamente. David comeu ele de corpo na maioria das vezes. E aí, meu velho, chances empilhadas a todo momento. De cabeça aqui que eu lembro, tá? Nestor perdeu gol, David perdeu gol, Wellington Rato perdeu gol. Acho que Pablo Maia também perdeu gol. Só de cabeça, Caio Paulista perdeu gol. Quase todo mundo perdeu gol do time do São Paulo, tá? Cara, é difícil fazer um vídeo desse, que a torcida do Bahia não vai aceitar eu falar isso, né? Não vai aceitar eu falar que era pro São Paulo ter metido oito. Aí já fica pé da vida, já mete dislike, me xinga aí nos comentários. Eu sei disso. Beleza, né? Primeiro tempo, só deu São Paulo. O Bahia chegou em qual momento aqui do jogo, hein? Um chute de Ademir, pronto. Esse foi um bom momento de Ademir. Aos 26 minutos. Foi o único bom lance do Bahia, assim, de fato, perigoso mesmo. No primeiro tempo foi o chute de Ademir, que ele corta ali na direita pra dentro e chuta a bola quase que vai no ângulo, assim, a pinteira de Ademir. Se resumiu a isso, o primeiro tempo do Bahia aí só. E o resto é Marcos Felipe salvando, bola batendo na trave. Rafinha cruzou a bola, vai na trave. Chute do... Acho que foi Nestor, a bola foi na trave. Enfim, a bola na trave e Marcos Felipe fazendo milagre. Acho que esse é o resumo do jogo. Segundo tempo, o São Paulo não teve o mesmo volume do primeiro, mas continuou criando. Foram as três chances claras no segundo tempo também. Caio Palestra perdendo o gol, Marcos Felipe salvando. A bolina de cabeça, Marcos Felipe salvando. É inacreditável. Veja só. O único time que fez gol nessa partida foi o Bahia. O gol tava impedido, mas foi o único time que fez o gol. Jacaré. Cruzamento de Cauli, se eu não me engano, não lembro agora. E Jacaré. Eu acho que ele não toca na bola direito. Se ele tocou, ele só triscou. Mas, de fato, tava impedido. E aí, o gol foi bem anulado. Gente, é isso. Não tem muito mais o que extrair de positivo do Bahia nesse jogo. Além da sorte, Marcos Felipe. Gostei da entrada de Camilo Cano, que tá no jogo. Eu acho que só não tem nada mais pra eu elogiar muita gente aí nesse jogo, não, tá? Porque se eu tiver esquecendo algum outro nome, pode deixar aí nos comentários a opinião de vocês. Eu, particularmente, não gostei de nada. E o São Paulo, não tem como eu achar que David fez um bom jogo. Nos comentários. Não, David fez um bom jogo. Gente, o cara que perde três gols, claro, não fez um bom jogo. Não tem como esse cara fazer um bom jogo. Excluindo os gols perdidos, ele fez um bom jogo. Fez, verdade. Muito dinâmico, muito ativo, muito arisco, ganhando quase tudo ali no ataque. Mas, na hora de tirar o 10, era zero. Incrível, lá. É incrível ver. Eu quero ver barulho hoje no vídeo pós-jogo dele. Bom, gente. É isso. Eu não vou enrolar mais, não, tá? Não vou deixar o vídeo muito longo, não. Mas, de uma certeza absoluta, eu tenho. O Bahia é o time mais sortudo dessa série A. Não tenho dúvidas nenhum em afirmar isso. Eu até pensei. E, velho, o Bahia empatou esse jogo, é capaz de sair da zona. Mas, não, não saiu porque o Goiás tem uma vitória a mais daqui. E tem... É, por causa do número de vitórias, né? O Bahia empata muito, ganha pouco e perde a maioria. Bom, é isso, tá? Parente rápido sobre a série B. O Cristiúma empatou 4x2x2. Bom resultado para o esporte, tá? Tamo junto. Abraço aí para todo mundo da Rede Volta mais tarde. Valeu. A maldição do GE. Isso aqui, gente, é a maldição do GE. É inacreditável. É inacreditável, tá? A gente, essa ideia... O que aconteceu já é surreal. A gente ainda acreditava, tá? Tamo junto, rapazes. Abraço. Abraço. Abraço.